É muito importante, desde quando iniciamos aqui há 50 dias, o objetivo era esse, ter a classificação, o grupo, como eu falei outras vezes, o grupo dá oportunidade no trabalho, os jogadores estão em atividade, e nós fomos coroados ontem, com um belo resultado, fizemos a nossa parte lá contra o Santos, um jogo difícil, agora é começar a pensar no mata-mata, temos um jogo difícil, diante do São Verado, as equipes já se conhecem, é um clássico da região, onde esses jogos são diferentes, a atmosfera é diferente, é decidido em detalhe, esperamos já nesse primeiro jogo conseguir um resultado favorável para nós, que são os três pontos. Como eu te falei, é um jogo diferente, se tratar de um derby, é um jogo onde a adrenalina é aflorada, ela fica mais tensa, por ser um clássico, mas os outros detalhes, a gente conversa dentro do vestiário, os pontos fortes da equipe do São Verado, onde ele pode também explorar nossos erros, a gente conversa durante a semana, para a gente não poder ser surpreendido. Cara, o cachorrão está gostando de disputar nessa competição, esperamos chegar mais longe ainda, não parar por aqui, não parar na semifinal, mas sim chegar na final, tem muita coisa ainda a ser feita, muita coisa a melhorar, mas eu posso adiantar para os nossos torcedores, nós estamos no caminho, se Deus quiser, nós vamos conseguir chegar na final. Ah, com certeza vai ser jogos bem duros, né? Então, são jogos agora muito próximos, a gente tem que recuperar, carregar a energia, mas sem dúvida nenhuma, vão ser dois jogos aí muito complicados, muito difíceis e vamos se preparar para esses grandes jogos. Não, vamos jogar em casa, né? Eu acho que a gente não vai precisar viajar, então vamos trabalhar bastante essa parte aí da fisioterapia, da fisiologia, para recuperar os atletas, conseguimos rodar bastante jogadores e tenho certeza que nós vamos entrar com força total aí para esses dois jogos, que vão ser muito importantes para a classificação. A gente sabe que vai ser uma partida difícil, devido ao fato que a portuguesa é um clube de tradição de 5ª no São Caetano, que vai vir aí para tentar buscar uma, fazer uma boa campanha também, assim como vem fazendo, eles têm investido, têm acompanhado, já têm algumas informações sobre a equipe, é que a gente sempre falou no começo aqui que era 15 de Piracicaba, São Bernardo, portuguesa, essas equipes que brigariam para chegar à final e nós, né, chegando também aí, tentando fazer um trabalho homogêneo, para tentar competir com essas equipes com um pouco mais de conjunto, um pouco mais de condição, assim, porque já vem algum tempo trabalhando na mesma situação e a gente espera aí fazer um bom jogo aí contra eles aí, e conseguir a classificação. O que mata-mata sempre não é fácil, por mais que tenha uma estrutura melhor, uma condição melhor do que a nossa nesse momento, a gente está buscando aí condicionar a nossa equipe para ganhar esses dois jogos. Eu vou estar ansioso, assim como os atletas, né, a gente quer o calor, né, da torcida, que está ali vibrando junto com a gente. A gente viu que o nosso jogo contra o Juventus aqui foi um jogo muito emocionante, um jogo competitivo, conseguimos ganhar um jogo, se tivesse a torcida, ter certeza que seria uma situação bem melhor. A gente espera fazer a mesma atuação que fizemos contra o Juventus, contra o 15, que a torcida acompanha, que a torcida vibre, que possa dar essa felicidade ainda maior para a torcida do Azulão. E esse presente que o clube está dando, os ingressos serão gratuitos, o clube irá bancar o torcedor, então é o momento de convocar mesmo aqueles que acompanham e são apaixonados pelo São Caetano para estarem presentes? Com certeza, né, essa iniciativa da direção foi muito boa, né, a gente fica feliz, a direção vem caminhando junto com a gente aí, vem nos ajudando, dando um suporte que precisa, e estamos aí dando um passo de cada vez, né, é importante ressaltar o empenho de cada setor aqui do São Caetano, para essa nova fase, nova vida aí do São Caetano. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.